O INEI é um pequeno dispositivo semelhante a uma pérola que se coloca no olho e que permite a libertação prolongada, quando digo prolongada de várias semanas ou meses, de diferentes fármacos para tratamento precisamente de doenças oculares. E surgiu como resposta a um problema que é conhecido, que é a dificuldade de aplicação das gotas e que é a necessidade que os doentes têm de aplicar gotas durante muito tempo. E não colocando bem a gota, havendo questões de libertação para a face da gota, há muita perda de fármaco e o tratamento não é eficaz como devia ser. Com o INEI nós conseguimos libertações de vários meses, imagino no caso de doenças crónicas como o glaucoma, em vez de colocar gotas todos os dias, consegue-se uma libertação constante durante seis meses, ou seja, isso significa que o doente só tem que aplicar o INEI duas vezes por ano. Tem corrido bem a parte da investigação, criámos a empresa há um ano e também tem corrido bem desde aí porque conseguimos vários prémios e é um desafio que ainda vai demorar alguns anos a ser concretizado, mas estamos prontos para o que deriviar. O facto de termos ganho a risca C permitiu-nos ter algum fundo de maneio para a criação daquilo que é agora a nossa startup, a nossa empresa, que é então a Inai Pharma. O facto de termos criado a empresa também, por outro lado, depois abriu-nos outras portas no que diz respeito a alguns prémios que são europeus, nomeadamente do EIT Health, que nós concorremos no ZinoStars e que conseguimos ficar, nesse caso foi em terceiro lugar, que só com a empresa conseguiríamos concorrer. Também neste momento estamos como semifinalistas, iremos à final também de um outro prémio do EIT Health do Zed Starts, portanto um passo um bocadinho mais à frente, já com o plano de negócio. Neste momento a investigação de a chamada Upartipedra, portanto a parte inicial de desenvolvimento do produto, o estabelecimento dos fármacos e a maneira como eles se libertam, já é por nós desvejamento conhecida. Acontece que nós temos ainda alguns passos de otimização que queremos fazer, nomeadamente queremos testar, preparar o material em larga escala. Nós estamos a falar de uma escala de laboratório e evidentemente quando passarmos para uma aplicação tanto do placebo em humanos como dos testes de sino vivo e claro, posteriormente na parte comercial, tem que ser produzida uma escala maior. Legenda Adriana Zanotto